Sejam todos bem-vindos ao episódio 11 do Juris Accelerator, hoje trazendo um convidado extremamente especial aqui, doutor Alex John, nosso parceiro da RPF. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Alex. Realmente é algo que, cara, falar da nossa parceria para mim é muito gratificante. Ter você aqui hoje nesse episódio, realmente falando com toda essa nossa rede de advogados é algo muito prazeroso para mim. Muito obrigado por você ter aceitado essa loucura aqui, que é o Juris Accelerator. Obrigado, Luiz. Fiquei muito feliz pelo convite, Lucas. É um prazer poder falar um pouquinho sobre as questões de marketing, da experiência com o trabalho de vocês também. E não poderia deixar de aceitar esse convite e contribuir para esse nosso sistema de advogados, de colegas. Sim, certeza. Com certeza. E hoje falando de um tema que eu sei que no começo da nossa parceria você já tinha uma consciência, mas viu que a prática é diferente. Falando de um tema muito importante do Lía de Gerado, daquela oportunidade que chega no seu WhatsApp aqui do escritório para frente, né? Ou seja, a importância do suporte e também do encantamento desse possível cliente, né? Eu queria que você comentasse aí com todos os nossos advogados que aqui nos assistem, a importância de você... a diferença, né? De você parar de atender leads e começar a encantar, a criar processos de encantamento para que aumente essa porcentagem de conversão que é o que todos os advogados querem, né? Conta pra nós como que foi essa mudança. Você sentiu na prática como que foi essa necessidade de entender que o lead é diferente. É frio mesmo. Aceitar que o lead é frio, né? Sim. Boa. Eu vim como todos os colegas, em grande parte, do processo tradicional de advocacia, do offline, do cliente que já vem por uma indicação, que já é de uma base de clientes, que vem até o escritório, senta na frente e a margem de conversão ali é absurda, porque ele já vem referenciado. E sempre tive em mente aí fomentar o nosso escritório para o lado digital. A gente tem muito conteúdo nas redes, a gente tem muita vontade, né? De desenvolver esse canal, esse prospecto, mas foi via RPF que a gente conseguiu botar a mão na massa, de fato, e fazer acontecer esses clientes do digital, esses leads, então, chegarem. E já se tinha uma ideia de como fazer essa abordagem, mas na prática que a gente foi se desenvolvendo e entendendo o funcionamento, o trabalho que isso dá, a energia que isso demanda, mas o resultado que se consegue, por óbvio, obter. Então, tem uma diferença muito grande, né? Do lead, do contato que vem pelo digital, em que tu precisa te desenvolver, mudar a mentalidade de vender, de certa forma, o serviço jurídico que se quer vender, sem demonstrar, tá vendendo. Tá vendendo, né? Exato, é através de um acolhimento, é através de atacar a dor do cliente, no ataque dessa dor, nos questionamentos, já conseguir ir qualificando e esquentando esse lead para ver, de fato, quão pronto ele está para um processo de venda ou não. Então, esse acolhimento inicial, pelo menos, esse suporte, ele é fundamental, talvez, para passar para uma próxima etapa de um processo, que seria para uma reunião ou aquilo que tiver dentro da estrutura de cada negócio, de cada escritório, né? Sim. E você tocou num assunto, num ponto que eu falo bastante aqui para os advogados. Eu falo assim, olha, o lead que o meu trabalho ou de qualquer outra empresa de marketing vai gerar para você, o lead que sai da internet, ele é um lead completamente diferente do offline, daquele lead de network, de indicação, de parceria, enfim. Esse lead que ele chega no offline, ele tem uma potencialidade muito superior do que qualquer outro canal de vendas, né? Principalmente, se for presencial, aí melhor, né? Hoje, eu tenho certeza que a grande maioria dos advogados, a cada 10 pessoas que sentam no escritório presencial, 7, 8, tem um fundamento para a assinatura de um contrato. A questão é, é um canal maravilhoso, tem uma potencialidade, o offline sempre vai ter os melhores tickets, com as melhores facilidades de fechamento, porém, ele não é escalável e, principalmente, ele não é previsível. Principalmente, aquele advogado que lida muito com indicação e quer migrar para o digital. Uma das principais diferenças é que a indicação, você não consegue controlar quantas indicações você vai ter no final do mês, né? O marketing digital, aí a pergunta que eu te faço, hoje, você já com um tempo de processo, de campanha ativa, recebendo lead e fechando. Hoje, você já conseguiu ter mais ou menos uma previsibilidade do que você, quantos contratos você fecha por mês, já se tornou um padrão? Essa é a minha pergunta. Você já conseguiu identificar um padrão que o digital pode te entregar mês a mês, mediante os investimentos que você faz? Ou ainda não é previsível ainda para você? O que eu vou te dizer, Lucas? Eu acho que varia, claro, bastante de estratégia para estratégia, de produto para produto. A gente hoje vem vendendo um produto que tem um ticket num retorno bem interessante. Então, a gente está muito mais voltado, talvez, claro, a ter uma escala legal de leads, mas não tem a necessidade de ter um fechamento tão expreensivo mensal, porque um contrato vai poder nos trazer um retorno bem interessante. Mas essa métrica, essa previsibilidade, sim, a gente vem mensurando, inclusive, do retorno sobre esse investimento. E o que a gente acaba vendo na prática, realmente, é essa escalabilidade. Conseguir, por exemplo, a gente tem dias aqui que chegam cinco leads de estados diversos aí do Brasil. Isso, para mim, é fantástico. Eu fico, assim, feliz da vida. Essa coisa comercial, de ver os negócios acontecendo, é uma coisa que me movimenta muito como advogado. Mas, sim, a gente consegue ter já essa métrica, essa ideia, essa organização, inclusive, de investimento aí nas campanhas. É importante, inclusive. É, para você conseguir também entender o momento que você vai inserir mais verba numa campanha, que é o grande momento da escala. Eu sempre costumo dizer que um advogado, quando ele inicia a parceria com uma... Quando ele entra no marketing jurídico, ele tem duas etapas. A primeira etapa é a curva de equilíbrio de diversos fatores. Obviamente, o investimento, ou seja, eu invisto mil em tráfego, eu preciso de pelo menos mil para continuar investindo em tráfego, né? É claro que os primeiros, dois, três primeiras vezes é complicado, mas depois já atinge esse ROI que a gente fala, né? O retorno sobre esse investimento. Legal. Mas alguns outros equilíbrios, que aí até... Que já entrando, de fato, no tema do nosso episódio, é o advogado entender o processo do marketing digital. Como que o lead é gerado? O que o lead faz para ser gerado? Para chegar no seu WhatsApp, o lead lá da Bahia, do Rio Grande do Sul e de Goiás? O que ele faz para chegar até você? Isso, obviamente, a gente depende bastante do Google Ads e do Meta Ads. Ambos são bons, busca as pessoas em momentos de vida diferente, né? Gosto muito do Meta Ads e também do Google. Mas depois que o lead é gerado? Aí que tá. É essa curva de equilíbrio que alguns advogados não atingem ela. Porque acreditam muito, a gente estava falando há pouco, da indicação. A maioria dos advogados tratam o lead da internet como eles tratam uma indicação no momento da venda, da negociação. E aí ele quer que o lead da internet tenha a mesma potencialidade do que indicação e network. que não vão. Tem muita gente que vende que é assim, mas não é. Nós não precisamos ser sinceros, né? É mais difícil. Mas essa curva, esse processo comercial, esse tempo de rampagem, o advogado que entende como que o lead é gerado, quanto é o custo por lead, do lead gerado, chamou no WhatsApp para frente todo o processo de follow-up, gestão de lead, é algo que realmente muda o jogo. E aí, a pergunta que eu te faço é, hoje, você, dentro dessa sua aquisição de lead das campanhas que você tem aqui comigo, tá? Então, eu te gero o lead. Do lead gerado para frente, você tem todo um processo comercial que você desenvolveu, de script, de abordagem, de trazer para a reunião, ou é, não de qualquer jeito, mas, ah, dependendo da correria do dia, você responde? Se ele voltar a te responder, ok, senão você não chama mais? Como que é? Ou você já organizou esse processo? Eu desenvolvi ele, digamos assim, na execução. Hoje eu tenho isso muito bem claro dentro da cultura do escritório. O pressuposto é, o lead que chega no escritório, e a internet, isso é essencial, ele precisa ser respondido num exíguo tempo, tem que ser rápido. O cliente, o lead, está com uma dúvida, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser atendido. Todo lead que chega no escritório é um potencial cliente. Então, eu tenho campanhas, por exemplo, de situações de acidente de trânsito e de seguro, em que todo mundo que chega como lead do escritório vai ser atendido e a gente vai entregar, vamos dizer assim, algo além do esperado. Então, o lead acha que, por estar chamando um escritório, digamos assim, do digital, vai ser um atendimento superficial, não vai ser tão bem atendido, porque de início não vai ter um custo pago por ele por consulta, mas a gente entrega além do esperado. Então, a resposta de quem a gente vem atendendo vem sempre sendo muito, digamos assim, positiva. A gente faz esse acolhimento, a gente atende e nesse meio tempo já vai qualificando se tem potencialidade de negócio. Tem potencialidade de negócio dentro do que a gente quer vender, a gente migra para uma segunda situação, que é o agendamento de uma videochamada para, numa reunião virtual, falar com o advogado. Não adianta somente ali o áudio, a conversa, isso não vai criar a conexão e a confiança, que é uma coisa intrínseca do advogado. Então, a gente qualifica ele, atende ele com, digamos assim, toda a qualidade possível e esse cara que tem potencial de venda ele vai para uma reunião virtual. Quem não tem potencial de venda, no mínimo, ele vai ter, digamos assim, uma boa experiência para nos contatar no futuro, seja por um produto semelhante ou até outro. Legal. Ou se ele ainda não está pronto por razões diversas, ele fica no nosso CRM, na nossa base, para no futuro fazer o follow-up. Então, não tinha o acontecimento X, chegou esse momento, precisou de tal documento, a gente tem esse controle, essa métrica. Isso é essencial. Se não, perde o controle completamente da operação. Então, pelo que eu entendi hoje, no seu escritório, com todo o seu processo comercial, você dificilmente vai descartar o lead. você pré-qualifica se ele já tem um potencial de compra do seu serviço de contratação no curto prazo, ou depois, se ele não tiver, ele vai para um follow-up, para um CRM, para uma gestão de leads, mas em nenhum momento ele é descartado. É isso que funciona. Em nenhum momento. Ainda que ele não se enquadre no que a gente quer vender, ele vai ter o melhor acolhimento possível, ele vai verificar valor no nosso escritório, ele vai saber que surgindo alguma outra situação jurídica, ele pode, do conforto da casa dele, ter a solução de outra dor que possa vir a ter. E no pior dos cenários, inclusive, de não se conseguir absolutamente nada, ele experienciou muito bem esse acolhimento, ele vai nos dar uma avaliação ali de Google. Isso é importante. que vai, talvez, possibilitar outros clientes, outros leads vindo desse canal. Ou, às vezes, esse cara, ele não fecha nada com você, mas numa conversa na roda de amigos, alguém está precisando de advogado, ele vai lembrar de você. E é o que a gente tem falado muito hoje sobre o CAC zero, o custo de aquisição de clientes num valor zero. Porque, de fato, todos nós sabemos que o marketing digital é muito caro, é uma estratégia que se você não tomar cuidado, fica, de fato, muito caro. Líade tem subido de preço, conversão diminuindo, concorrência digital aumentando, antes você tinha uma parcela de advogados ativos na internet, hoje você tem uma parcela completamente superior e a tendência é aumentar cada vez mais. Então, isso vai encarecendo o custo de aquisição de cliente, o famoso CAC. E quando você tem uma recompra, um LTV, ou um Líade que você já pagou por ele, você já pagou ali 10 reais naquele Líade, e daqui a um ano você voltou a falar com ele e ele teve ali uma tomada de decisão em te contratar, esse Líade já é um valor que você já pagou. E muita gente, eu vejo hoje os advogados dando checkmate em Líade. Então, eu gero um Líade hoje, se vendeu ou não vendeu, ele tenta ali mais 3, 4 tentativas e boa, naquele Líade ele descarta. E esse advogado, ele vai se sufocar. Por quê? Ele vai ter que ficar investindo cada vez mais em tráfego pago, rodando de agência em agência, para o funil dele continuar funcionando. E isso, no ponto de vista de fluxo de caixa do escritório, é um perigo. É claro que investir em tráfego pago é um investimento constante. Aí fica uma dica para você e para todos os outros colegas advogados aqui. Gente, nós estamos chegando no mês de novembro, dezembro e janeiro. Chega dezembro e janeiro, o que acontece com a justiça? O que acontece com a maioria dos escritórios? Recesso. Não sei se aí é diferente, mas onde eu conheço, é recesso. O que acontece com as campanhas de tráfego pago? 90% dos advogados vão lá e liga para o gestor e fala desativa a minha campanha porque eu vou entrar de férias, de recesso, enfim. Ou então aquele advogado que não vai viajar, não vai ter férias, mas a justiça para, o fórum para, tudo para. Essa época de dezembro e janeiro, aí fica inclusive uma dica para você, Alex. É a época, historicamente, que você paga mais barato no custo por liade do ano é dezembro e janeiro. Porque, veja bem, a maioria dos advogados desativam a campanha. O que o leilão do Google e do Meta faz? Abaixa. Aquele clique que estava a X, agora ele reduziu o custo por clique. Consequentemente, aqueles mesmos 500 reais que você coloca todo mês em tráfego, em dezembro e janeiro vai render muito mais liade do que no mês igual nós estamos, em outubro. Então, o que eu estou querendo dizer? Você vai falar assim, não, mas eu não vou conseguir atender, eu não vou conseguir fechar o contrato com esse cara, fazer uma petição inicial, dependendo da área. Mas você cria a base. E hoje, base de liades vale ouro. Quanto mais barato você tiver a sua base de liades, menor foi o investimento e maior vai ser o seu retorno sobre esse marketing digital. Então, aqui, a importância que a gente quis trazer hoje nesse episódio foi a importância de encantar o liade, de você assumir enquanto advogado que a responsabilidade de esquentar o liade é sua e não do tráfego ou coisa do tipo e criar base. Você faz isso muito bem, tanto é que o resultado não mente, eu sempre falo para o meu time de vendas, contra resultados não há argumentos, contra fatos não há argumentos. você é um cara que tem tido excelentes resultados dentro da nossa parceria justamente por esse olhar de entender que liade é liade. Liade é curioso, que no pior dos mundos a gente vai tirar uma avaliação de Google e nunca descartar. Eu percebi até na nossa parceria que já tem alguns bons meses que dois protagonismos têm que ser assumidos pelo advogado, pelo escritório, que é o conhecimento do seu mercado, do seu produto, da sua precificação e esse processo depois que a agência entrega o prospecto de atendê-lo, de ir para um processo comercial e de quebra de objeções que inclusive nem foi tratado. Além daquele acolhimento inicial da parte comercial, a quebra de objeções que sempre acabam aparecendo, seja da questão da distância. Por exemplo, eu falo do interior do Rio Grande do Sul. Tem gente que questiona, mas o seu escritório fica onde? Não, no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre. Mas se consegue gerar tanto valor para o cliente, principalmente numa reunião, olho no olho em tese, virtual, com o cliente que a gente felizmente conseguiu fechar clientes do Espírito Santo, de São Paulo, de Minas Gerais, aqui do interior do Rio Grande do Sul. Então, para mim, a maior alegria desse ano foi conseguir ver na prática como se consegue romper essas barreiras e levar ao escritório, trazer negócios sem fronteiras. Mas é um trabalho que tem que suar a camisa, tem que estar disposto, inclusive, para poder colher esses resultados, porque dentro de uma porcentagem, sim, a agência tem a sua atribuição, mas, em grande medida, isso vai caber ao advogado, esse olhar, a mudança de mentalidade, inclusive, de cultura. Exatamente, exatamente. Eu vejo o advogado que não tem métricas, que não sabe, vamos falar do nosso negócio, da nossa parceria, o que é custo por lead, ele não tem tempo de maturação, não sei se você tem hoje, quanto tempo, eu sei, quando um advogado me chama, vou falar do meu frio de vendas, quando você me chamou para me contratar, quando você me chamou, na verdade, não sei se fui eu que te chamei ou que você me chamou, eu lembro que a gente teve a reunião e eu disse, ó Lucas, eu nem vou procurar outra agência, é contigo, e a gente está desde abril, eu acho. É, show de bola, cara, já vai fazer, fizeram seis meses já, de bola, legal. Cara, é que eu falo assim, difícil alguém me chamar, geralmente, eu sou fã da venda ativa, eu vou atrás mesmo, entendeu, a venda mais difícil que tem, mas é a que mais escala, enfim, infelizmente, o advogado não pode fazer venda ativa, tem que ser mais receptiva, né, mas enfim, é, eu sei hoje, quando você me chama, por exemplo, se você não fosse meu parceiro, você me chamasse hoje no WhatsApp, eu sei em média, quanto tempo demora para um advogado fechar contrato comigo, né, e eu sei que minha porcentagem, graças a Deus, é alta, e eu sei também quanto tempo demora, isso é tempo de maturação de liade no funil, de quando o liade chega, em média, quanto tempo, você, ele geralmente fecha contigo, vamos supor que o seu tempo de maturação seja de 25 dias, estou dando um exemplo, tá, então a cada 25 dias, em média, um liade, ele entra, te chama a primeira vez e fecha contrato, ok, cara, nesses 25 dias, o teu fluxo de cadência, o olhar do teu CRM, nesse, nesse liade, os teus primeiros 25 dias, tem que ser, o teu principal fluxo de cadência, teu follow-up, tem que ser nos 25 primeiros dias, por quê? Em média, o teu funil de venda gira a cada 25 dias, né, então, são métricas importantíssimas para a tomada de decisão num processo de vendas, né, e eu acho que o principal recado que ficou dentro desse episódio foi, que não é só contratar uma agência, colocar dinheiro e esperar que o liade venha converter, acho que foi essa a mensagem, né. Eu até queria que fosse, antes de entrar no digital, né, o que se vende normalmente aí é que você vai botar um determinado valor, vai subir umas campanhas, em questão de meses, vai estar com uma estrutura gigantesca de operacional e vai ser o CEO do teu escritório, infelizmente não é, tem que trabalhar, tem que se dedicar, o retorno vem, por óbvio, mas tem que botar a mão na massa, tem que se estruturar, a RPF está aí, inclusive, aí com o Juris Accelerator, com uma série de conteúdos justamente educativo, para o pessoal que não está tão ambientado com isso, né, e torcendo aí para que todo mundo que está fazendo parte aí do time em RPF alcance os seus resultados, né, e a gente consiga em conjunto subir de nível, desenvolver a nossa evolução. Essa é a nossa ideia, meu amigo, o desafio, eu diria para você que dá aqueles dois processos da nossa parceria, que é a curva de equilíbrio e depois a escala. Eu tenho a felicidade de dizer que eu vejo que você hoje atingiu a curva de equilíbrio, então se as coisas estão boas, eu te digo, a gente nem começou a escalar, daqui para frente, 2025 vai ser o ano da nossa parceria, com certeza, a gente vai escalar muito, cara, porque é o que eu falo, eu vejo grandes gurus do marketing digital, mentorias, enfim, de grandes nomes que eu não quero citar aqui, vendendo que tudo é muito fácil, escala, bababá, e cara, não é, veja bem, você demorou seis meses, não é que nem demorou, é um tempo normal de seis meses para você entender o processo, agora nós entregamos a planilha nossa de gestão de lia, vai mudar o jogo para você também, essa organização, seis meses, então olha como a estratégia de marketing jurídico é para lá de médio prazo, é quase que um longo prazo. Exatamente, até quando a gente iniciou a parceria, eu comentei, olha, eu estou entrando nesse jogo para médio e longo prazo, então a gente não tem necessidade de resultado, vamos assim dizer, daqui a cinco, dez dias, claro que ninguém está rasgando dinheiro e a gente tem um controle sobre o investimento, mas esses ajustes de rota, no meio do caminho e até o próprio desenvolvimento no nosso tema hoje que é o atendimento, o encantamento do cliente, eu também fui descobrindo dentro desses seis meses a melhor maneira de abordagem. De início, a gente estava com algumas campanhas mais dentro do nosso estado para entender se isso fazia sentido, se teria demanda, qual seria o custo e as coisas estavam um pouquinho devagar, estavam um pouquinho altos também o custo desse clique, da conversão. A gente melhorou, a estratégia expandiu para outros estados e consequentemente o nosso custo diminuiu consideravelmente, os leads aumentaram bastante e nesse aumento dos leads também a gente se desenvolveu dentro do escritório com um processo, com um script de atendimento, de encantamento para poder então dar conta do que vem chegando. E é uma coisa que essa mudança de rota, até enaltecendo o trabalho do Igor, eu acho o trabalho do Igor esse olhar fantástico, tanto no atendimento quanto também no alinhamento de expectativa das campanhas, jogando aberto, muito transparente o trabalho dele, porque às vezes o custo está alto mesmo, então ele não vai, ele não é o tipo de gestor que fica postergando a verdade, uma mudança, então assim, para mim hoje o trabalho da transparência que o Igor leva é fantástico e muito importante para o advogado focar naquilo que realmente importa, que é do lead para frente, sem contar operações internas, enfim, mas eu vejo muito advogado querendo se preocupar com o tráfego pago e na verdade tem que delegar, o teu trabalho é do lead para frente, é claro que é sempre importante entender as métricas, mas com certeza as coisas só estão começando para nós, tenho muita felicidade de dizer isso. Exatamente, até antes da RPF eu advogado fui me jogar a tentar eu fazer as minhas próprias campanhas, óbvio que não deu certo, mas pelo menos serviu para que minimamente eu consiga ter aprendesse, soubesse cobrar, soubesse entender se não está indo, se não está indo, é importantíssimo, cara, tem outra coisa que é muito importante que fica de dica, sempre começar pequeno, em toda campanha, começa pequeno, porque marketing digital não é sobre pancada mensal de tráfego, é sobre consistência, entendeu? Então, e a gente vê cada coisa, eu já recebi advogados que me ligaram, falaram, ó, fiz empréstimo no Nubank, mandando print, ó, peguei 6 mil reais de empréstimo no Nubank, os três primeiros meses eu estou garantido, vamos vender, cara, olha a responsabilidade que a gente tem, o cara pegou empréstimo no Nubank para investir em marketing digital, então assim, são coisas que, infelizmente, por isso que esses conteúdos que a gente promove aqui é consultivo, é educativo justamente para não machucar muita gente, porque se você não souber lidar com o marketing jurídico, com o marketing digital, ele te machuca, essa é a verdade. Alex? Nada como o pezinho no chão, consistência, visão de longo prazo, que não tem mistério, as coisas vão acontecer e vai ter resultado, mas não dá para vender falsas ilusões aí, de maneira fácil, porque não é assim, tem que trabalhar, mas as coisas valem a pena, a gente pode fazer resultado. tudo vale. Legal, cara, gostaria de te agradecer, não vou tomar muito seu tempo, gostaria de agradecer, baita bate-papo aí nosso, agradecer a sua parceria, acima de tudo, a confiança no nosso trabalho, essa relação que a gente tem, e realmente, 2025 vai ser um ano que, graças a Deus quiser, nós vamos mudar o nível, tanto do seu escritório, quanto também da nossa empresa, juntos, com muito trabalho, entendendo as dificuldades, mas 2025 nós vamos crescer muito, tenho muita fé nisso, e também te agradecer pela nossa parceria. Com certeza, 2024 já vem sendo um ano bom, 2025 vai ser um ano melhor ainda, pode ter certeza, a gente está junto nessa. Perfeito, mais uma vez, obrigado pela tua participação, ter aceitado esse convite, gostaria de agradecer a todos vocês advogados, que participaram desse episódio também, que assistiram conosco até aqui, esse episódio 11, lembrar que toda terça-feira nós estamos liberando novos conteúdos, tanto no nosso Júrius Accelerator, e também no nosso canal no YouTube, e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.